Olá, tudo bem? Eu sou o Rosalino, eu sou aluno do curso de Geografia do Instituto Superior, já estou no quarto semestre e a escolha do curso foi porque eu sempre me identifiquei com a área das Ciências Humanas, tanto Geografia quanto História, mas eu tenho a preferência por Geografia e a escolha do Instituto pela proximidade da minha residência e também pelos professores, que são bem graduados, e pela estrutura física que o Instituto oferece aos alunos, questão de estacionamento, etc.